Oi Lalaena e da Lalaena Oi Lalaena e da Lalaena Oi Lalaena e da Lalaena Fiquei agora com vocês! Na Inhota, eu dou a aula há muitos anos E Académia Escojac acabou de falar com vocês E nós vamos levar um pouquinho de Brasil Um pouquinho de Brasil pra vocês Vamos lá Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Se poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Tem cada vez que eu vejo o olhar sentindo de um irmão E buscando o mesmo bem nessa direção caminhando bem É meu desejo ver aumentando o tempo essa profissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu parte Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela Por que ele se casou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela Por que ele se casou Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela Só pra ver a Madalena, ele ouve tambor de coco, lá da barra do jacu. Só pra ver a Madalena, ele ouve tambor de coco, lá da barra do jacu. Madalena, Madalena, você é meu bem-querê. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo se eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo se eu só quero é você Eu sou a busca que botou em sua roupa Eu sou a busca que nunca vai abusar Eu sou a busca que retuba o seu sono Eu sou a busca no seu quarto a fumizar Eu sou a busca que botou em sua roupa Eu sou a busca que pintou para abusar Eu sou a busca que retuba o seu sono Eu sou a busca no seu quarto a fumizar E não adianta me repetirar Pois nenhum desse tempo pode assim me terminar Porque você mata uma e vem outra em meu lugar Eu sou a busca que botou em sua roupa Eu sou a busca que pintou para abusar Eu sou a busca que retuba o seu sono Eu sou a busca que eu faço a fumizar Mas eu sou a busca que botou em sua roupa Eu sou a busca que pintou para abusar Eu sou a busca que retuba o seu sono Eu sou a busca no seu quarto a fumizar E não adianta me repetirar E não adianta me repetirar Pois nenhum dever ser pode assim me terminar Porque você mata uma e vem outra em meu lugar Eu sou a busca que retuba o seu sono Eu sou a busca que pintou para abusar Eu sou a busca que retuba o seu sono Eu sou a busca no seu quarto a fumizar Eu sou a busca no seu quarto a fumizar Meia lua inteira, assupado na cara do fraco Estrangeiro gozador, lugar de foqueiro baixo Quando engano se enganou São de então dão, São Bento Grande homem de movimento Bartelo do tribunal Sumeu na praça, Bento Foi pego sem documento Ferreiro regional Uê-ra-ra-ra-ra Uê-ra-ra-ra-ra Terça-feira capoeira Só não pede onde der Derradeiro-ra-ra-ra Derradeiro-ra-ra-ra Não me impede de cantar Derradeiro-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Caminhando contra o vento, quando é praça capital Uê-ra-ra-ra-ra, uê-ra-ra-ra-ra Seis-a-feira, capoeira-ra-ra-ra Não me impede de cantar Só no pé de onde der Umba, birimba, mim, que dica Taco de arame, cabaça, barriga Dão, dindão, dão, são bem Grande homem de movimento Umba foi um marginal Sua alma na praça aberta Caminhando contra o vento, quando é praça capital Uê-ra-ra-ra-ra, uê-ra-ra-ra-ra Veradeira, capoeira, tô no pé de onde der Veradeiro, não me impede de cantar Tô no pé de onde der Meia lua inteira atupar, na cara do fraco Estrangeiro, gozador, lugar de golpeiro baixo Quando engano se enganou São Dindão, Dão, São Bento Grande homem de movimento Martelo no tribunal Dorme na praça, Bento Foi pigo sem documento Ferreiro regional Dessa feira, capoeira, tô no pé de onde der Veradeiro, 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 não me impede de cantar Tô no pé de onde der Bomba, birimba, me digica Sacu de arame, cabaço e barriga São Dindão, Dão, São Bento Grande homem de movimento Nunca foi o mais final Tô no meio da praça, Bento Caminhando contra o vento Cabra, Brata, capital Cabra, Brata, capital Capoeira, ararara Coelira, ararara Dessa feira, capoeira, ararara Só no pé de onde der Veradeiro, ararara Veradeiro, ararara Já me impede de cantar Música Caminhando por suvento, sou da porta capital Vida rara rara, vida rara rara Questa feira capoeira rara rara Estou no pé de longe de é rara rara Terradeiro rara rara, terradeiro rara rara Não me impede de cantar rara rara Obrigado gente, obrigado Arte Brasil, Grupo de Capoeira, São Capoeira, Mestre Minei, Mestre Cojac, obrigado a todos. Valeu, valeu galera do São Capoeira, muito obrigado, valeu a presença, é isso aí. Eu tenho que dar um toque aqui, tem um Honda Life azul, um toque de Utsunomia, um toque de 583, parece que está atrapalhando.